e olha a comparação do tamanho de um tigre com o rottweiler né então é um tigre bem socializado né e aí por isso que ele recuou aí para trás né agora eu vou falar um pouco aqui sobre a realidade a gente vê aqueles vídeos né é onça é por aí pegando pitbull que é pequeno pegando vários vira-latas né já chega de vez e arrasta pode ver que até o doberman doberman que é um cachorro não de tanta força assim é só que ele é ágil e alto então toda vez que uma onça vai pegar a gente acaba vendo vídeos aí que ele acaba reagindo né não consegue sair teve um vídeo ele é de um pastor alemão né e vários que eu já vi o pastor alemão é o cachorro dos mais ágeis que tem então quando ela dá de frente com o pastor alemão bom então ele acaba colocando ela para correr eu vi um vídeo recente aí semana passada que o eu acho que até tenho ele vou ver se eu tenho ele para apostar aqui o ele decorreu atrás né da onça só que a nossa sumiu entendeu então esse rottweiler aí do vídeo ele é um padrãozinho até mais ou menos que a gente vê aí o pessoal cria aí com onças né sem antiga viu do vídeo então só que aí rottweiler padrão baixo né pequena ali não é um padrão de primeiro igual esse aí que é o rottweiler de verdade ainda tem bem maiores é como o monstro que era grande quem não conhece da raça quem mora em cidade pequena quem não sabe que é uma exposição de cães pensa que é mistista a gente igual esse cachorro não é puro não monstro porque rottweiler de verdade rottweiler puro de verdade ele é grande não é baixo pode pesquisar o cachorro é grande entendeu e o monstro não era tão grande ainda tem bem maiores pode olhar em exposições pode olhar lá vai lá no no youtube pesquisar a exposição de rottweiler campeonato não sei de que então vai aparecer só o padrão de primeira desse jeito do vídeo aí eu até maiores entendeu então um rottweiler desse se uma se comer ele assim no quintal de uma casa ela não ia achar fácil então ela não ia entendeu agora quando ao vira-lata ela já chega pega e carrega entendeu então é muito fácil então por isso tem essa diferença de criar cachorro grande criar cachorro pequeno né então nesse vídeo que eu quis ficar só isso que o rottweiler isso é um tigre tá quase o tamanho do rottweiler aí né só que tem tigres bem maiores então uma onça ela vai ser mais ou menos o tamanho desse rottweiler aí algumas também depende da região dela então é quase a mesma coisa aí né e a força de mordida da onça na verdade eu até esqueci a força de mordida dela no rottweiler desse ele tem 346 psi mais ou menos né e um leão 650 agora a onça eu vou até ver aqui que eu ainda vou falar nesse vídeo aqui no não vou só dar um pause aqui vou colocar o então fiz uma pesquisa rápida aqui sobre a força da mordida da onça né da onça pintada né então ela tem a mordida mais forte entre os felinos agora eu fiquei aqui meio que eu não tinha pesquisado isso antes 1.350 2.000 PSI então cachorro nem chega perto que ela é a mordida do do leão é bem mais fraca 650 que até o cangal né tem 746 PSI o cangal tem a mordida mais forte que a do leão né então você viu tanto que a onça é forte ela nem é grande viu a onça é pequena perto do tigre perto do leão né mas a mordida da bicha é descontrolada viu olha aí ó 650 para 1.350 que pode chegar até 2.000 PSI a força de mordida da onça né então nessas regiões né muito da bahia que tem ela ela chega né pega muitos cachorros aí de caçadores né que na bahia muitas vezes certo de região eles só caçam com vira latas né eu já cansei de ver aí cachorro de caçador vira lata mesmo vira lata fraco mas nem ovo nem ovo nem ovo eles dão já ia fora quando o pessoal olha região da bahia quase você nem vê Doug a Argentina não vê ninguém caça com isso não só caça com vira lata mesmo né então o cachorro de um caçador profissional vai caçar com canjo de raça o cachorro além de ser forte vai comer ovo vai comer um monte de nutrientes o cachorro de um caçador profissional vai caçar com canjo de raça o cachorro além de ser forte vai comer ovo vai comer um monte de nutriente caçador dos que eu já vi são vira-latas eles não dão ovo porque não tem experiência e falar o cachorro vai comer ovo de galinha na verdade um cachorro preparado e tem que ser criado separado de galinha entendeu e aí cria tudo junto aí aí vira uma bagunça então o cachorro nem aguenta andar muito né anda porque anda um cachorro magro vira-lata aguenta tem muita resistência mas se comer esse ovo cru muita coisa então era outra coisa né tá explicado aí né como funciona aí então esses cães aí até esquecer de falar aqui esses cães fracos então você chega neles ali já pega e leva pega um dois três eu coloco o cara para correr né já ia fora o cara vai com seis dogos argentinos ou até mais então quando vem onça então o cachorro acaba conseguindo pegar ela né que são muitos cães de porte grande cachorro forte então e aí já não importa a força dela porque já é a a força da matilha de cães que consegue combater né então e cães de porte grande também quase mesmo peso peso dela chega de vez e aí não vai importar muito a força de mordida né que ela nem vai conseguir acertar eles de tanto cachorro que os caras os caçadores colocam né então tá explicado aí o motivo de onça pegar tantos cães com facilidade por causa do tamanho né então até o próximo e aí e aí e aí